Ô Lu, pera aí, pô, misericórdia, que pressa é essa, rapaz? Pô, não espera um amigo da caminhada, ah, pera aí, pô, faz isso não comigo não, moço? É, exatamente, que pressa é essa, rapaz? Isso, tem que esperar, pô. Ó, que sol, ó, que maravilha, ó, eita, pera aí, ó, é, caminhada, né, Lu, você gosta de uma caminhada, né, você gosta de se saltar, né, Ó, 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 que solzinho, hein, e aí, e aí, parou um pouquinho, foi, para ver se tem um capim para o quê, para comer dor de barriga, hein, e aí, e aí, ah, eita, Lu, parou um pouquinho, eu cansei, eu não cansei não. Tu cansou, foi? Ó, ó, é, cansou nada, ó, é, caminhada com Luna é bom demais, caminhar com ela todos os dias, faz bem, caminhada, com Luninha. É de lei, né, é de lei, né, tem que caminhar, se não, meu amigo, olha ela aí, ó, é a primeira aí para na frente, não espera ninguém, hein, aí, ó, tá vendo aí? Olha, o senhor ali, a natureza aí, ó, coisa boa. Pera aí, Luna, pera aí, rapaz, pera aí, rapaz, pera aí, oxê, pera aí, rapaz, pera aí, Luna, pera aí, que negócio, rapaz, que precioso, vixi, oxê, 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 que negócio é esse rapaz? Espera um amigo, Luna, valeu, Lu, espera aí agora.